mais uma lenda aqui pra vocês e essa lenda aqui é a do barracão que funcionava antigamente como uma serraria ou algo assim e dizem que morreu duas pessoas esvaídas aqui tipo elas estavam serrando ea ea se ela ficou possuída não sei segundo os moradores me contaram ninguém vem aqui pode ver que aqui é um fundão ninguém vem aqui a mata fechada planta porque ninguém consegue morar aqui pessoal já tentaram vir morar aqui não deu certo rapaziada olha tem nome escrito ali na parede números que eu não sei o que tem barulho lá olha tem galão de veneno negócio muito antigo escutou tem gente aqui vou ligar o aparelho rapaziada lembrando vai se inscrevendo vamos olhar essa escutou né escutou quem tá aí quem tá aí alguém tá aí se manifeste nós estamos filmando é muito muito de dia caralho caralho de dia fazer isso cara sai fora sai tio tá quase pior que a casa abandonada cara cara vamos entrar aqui olha isso muito estranho e me falaram que já é muito antigo esse barracão aqui e ele tá de pé olha é muito estranho janela muito antiga veneno muito veneno antigo ó motocelho caralho e aí tem gente ali cara tem gente ali cara tem gente ali só estamos filmando tem alguém aí eu vou filmar eu vou por trás aqui cara eu vou aqui por trás eu já venho na frente cara caralho olha isso aqui olha escutei é nesse cortinho aqui é nesse cortinho aqui vamos entrar ali cara caralho ó tá se mexendo sozinho aqui ó ó ó tá se mexendo sozinho cara ó não tem ninguém aqui ó ó ó tá se mexendo sozinho essa porta aqui cara vinha olha ó ó vai entrar né caralho olha olá coal Nao ro amostra olha que o deus eu ganhei olha isso nossa eu vi que estava ali atrás vamos ver escutou né cara não dá cadê dia isso cara não dá cara galera se vocês querem que eu volte de noite aqui nesse barracão comenta aí embaixo que eu vou voltar e deixe o like rapaziada caralho cara eu vou ficar por aqui nossa tô passando mal